Música Prezados ouvintes, iniciamos esse momento com Maria. Muito obrigado pela sua presença e sintonia conosco. A minha bênção e orações. E nós iniciamos pedindo a intercessão de nossa mãe. E ao mesmo tempo louvando a sua presença em nossa vida. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos também, por sua paixão e morte na cruz, à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. O verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. Entrando em comunhão com Jesus, nós recebemos dele a filiação divina e nos tornamos filhos e filhas adotivos de Deus. Hoje celebramos São Damas, o Papa, que ele rogue por nós. Senhor, dai saúde aos doentes e conforto a todos aqueles que sofrem. Abençoai a água criatura vossa. Que ela seja sinal da vossa presença, saúde para o corpo e para a alma. Que a benção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. 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 Obrigado.